Querido diário, hoje vou contar-te sobre o dia em que meu amado sobrinho, ai Luzubico, ai que lindo, decidiu-me abandonar, ai que tristeza, foi mais ou menos assim. Ai que beleza, desta vez eu acertei na receita, os pãezinhos estão deliciosos, deliciosos, ai ai ai. Com licença, pois não, aqui é a padaria do seu Luzubico, ah sim, padaria do Luzubico, eu sou o próprio Luzubico, muito prazer. Muito prazer, muito prazer seu Luzubico, eu sempre ouvi falar muito bem da sua padaria. Verdade, verdade mesmo, só um instantinho, deixa-o ver, mas será que, não é possível, não é possível, perdoe-me perguntar, mas por acaso tu és o famoso mágico Zório? Ah, Zório? Sim, sou eu. Vamos dizer, ai eu sou teu fã, muito teu fã, eu sempre assisto teus vídeos da internet. Ah, mas que maravilha. E já conseguiu aprender algum dos truques que eu ensinei? Não sou tão bom assim com mágicas, não é? Bom, mas diga lá, diga lá, o que vieste fazer aqui em minha humilde padaria? Vim comprar pão. Bom, vamos lá, temos vários pãezinhos, o que queres? Fique à vontade para escolher. Bom, eu quero este aqui. Ah, sim, que belezinha. É ótima a escolha, está fresquinho, fresquinho, fresquinho. Mas diga cá, vieste a este canto da cidade apenas para conhecer os meus famosos pãezinhos, é? Confesso que não, seu Luzubico. Ah, não? Na verdade, eu vim convidado para apresentar-me no circo que está instalado no bairro essa semana. Eu vou assisti-lo com certeza. Ah, não? Ah, não? Infelizmente, não será possível, pois os ingressos estão esgotados. Ah, nunca dito. Mas só tem apresentações hoje, é? Ah, não? Ah, não? Na verdade, o dono do circo me convidou para fazer uma turnete pelo Brasil. Deve ser realmente muito emocionante a vida do circo. Mais emocionante do que ficar o dia inteirinho aqui atrás deste balcão de pãezinhos, não é? Ah, bom, cá está. Vou-se em comenda. Obrigado, seu Luzubico. Imagina, e volto sempre, e volto sempre. Ai, 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 ai. Perdão, mas não estáis a esquecer de nada, não? Ah, esquecer? Ah? É... Hum... Tipo o quê? Tipo o quê? Tipo o pagamento pelos pãezinhos, opa! Ai, seu Luzubico, eu estou sem nada. Ai, 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 ai. Mas eu posso te dar algo muito melhor. Algo melhor do que a origem fixe? Muito melhor. Ai, é. Seria. É. Cuidado. O que é isso? Ai, eu virei sapo. Ai, eu virei... O que fizeste? O que fizeste? E dê uma olhadinha no bolso do seu avental. No bolso do... No avental. Mas o que é isto que é do bolso do meu avental? Eu não acredito. É o ingresso para assistir ao circo. Sim, e o senhor vai se sentar na primeira fileira pertinho do picadeiro. Ai, que pena. Ai, que pena. Sabe, é uma pena realmente porque a minha tia Albertina não vai poder assistir ao circo. O que fizeste? Eu virei sapo. O que fizeste? Olhe direito no bolso do seu avental. Ah, o bolso do... Eu já olhei. Eu já olhei. Opa. Mas o que é isto? Eu não acredito. Outro ingresso! Ai, que beleza. Ai, obrigado. De nada. Oh, Zório. Bom, seu Lusobico, encontre o senhor e a sua tia hoje na primeira sessão. Até mais. Vou de sempre. Ai, que beleza. Até logo, até logo, até logo. Ai, ai. Vai, vai, vai. Começar a brincadeira. Tem xaranga de pecar a noite inteira. Bem, bem, bem. Mero circo da verdade. Tem, tem, tem. Pecadeira e validade. Ai, ai. Olha, Zóbico. Onde a tia Martina? Que estes? Ai, não fica sem balaire. Balaire, balaire. O que é isto? Ai, já por acaso encomendaste-as o saco de farinha integral? Opa. Tia, 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 tia Conchicinha. Mas hoje vamos ter que fechar a padaria mais cedo. Ai, domingo, porquê é isso, Vico? Ah, tia, porque nós vamos ao circo. Ai, que giro. Ai, vai, vai, vai. Começar a brincadeira. Tem xaranga a tocar a noite inteira. Vem, vem. Desde que eu era criança lá em Portugal, querido diário, que eu adoro ir ao circo. Ah, mas se soubesse o que aconteceria ao meu sobrinho, ah, não teria ido desta vez. Ai, ai, domingo. Hum, querícia, nestes pãezinhos... Ah, Luzubico, e tu encomendaste-as a farinha de trigo integral? Consegaste-as encomendar a farinha de trigo integral? Ah, Luzubico. Ah, Luzubico. Ah, Luzubico. Luzubico! Ai, que dia! Acorda! Ai, perdão, perdão. O que foi, tia? Estou a falar contigo já faz mais de uma hora. Ah, e a verdade... Ah, e a verdade... Ah, e a... Ai, perdão, perdão, tia, eu estava cá distraída realmente porque não me saio da cabeça o espetáculo de ontem no circo. Ai, tia, que espetáculo emocionante! Ah, foi bonita a festa, pá. Ah, e a... Fiquei contente. E ainda guardo remitente a imagem dos trapezistas. Ah, os palhaços, os palhaços, os malabaristas. Ah, e a... Ah, e a... Ah, e a... Ah, e as boas e as boas... Ah, e a... Ah, agora cheia de sonhair. E anda lá a trabalhar. Vai, vai, vai. Está certo. Anda lá a trabalhar. Ai, tia, não consigo. Não consigo. Não me sai da cabeça como deve ser emocionante a vida dos artistas de cerco. A viajar a cada dia em uma cidade diferente. Com licença. Com licença. Ah, são os alunos ricos. Ai, que beleza, que beleza. Bem-vindo. Olá, dona Albertina. Ai, que beleza. Muito obrigadinha pelos convites. Gostamos muito. É, de nada. É, mas cá para nós. Só uma coisinha. Não precisava ter-me dividido ao meio naquele momento. Não é verdade? Na verdade, eu convidei o seu sobrinho para ser voluntário e a senhora fez questão de ir no lugar dele. Assim, claro, claro. Mas achas mesmo que eu ia deixar o meu pobre sobrinho sangue no meu sangue? Ser debedidinho ao meio? Ai, mas a senhora viu que não tinha perigo nenhum. A senhora mesmo comprovou. Não tinha perigo. Mas cá para nós. Agora que tu castas no assunto, estou a sentir que tu não sei. Estou meio escadeirada. Acho que não colastes direitinho. Foi uma mágica. Só a impressão da senhora. Não, senhora, não, de verdade. Mas desde a escada, desde a escada. Oh, oh, senhora. Que beleza que vieste aqui. O que queres? Vieste procurar mais dos meus deliciosos pãezinhos? Não, na verdade, eu vim te fazer uma proposta de emprego. Proposta de emprego? É que um dos cozinheiros do circo saiu de férias e não poderá nos acompanhar na nossa turnete pelo Brasil. Então, eu tive a ideia de indicá-lo para o dono do circo que amou a ideia. Aceita? E ela não aceita? Depende. O que é que eu vou ter que cozinheira? Churros. Churros. Eu sou especialista nesta guloseima. Eu aceito. Ai, ai, teteia, ai. Não aceitas nada. Ah, teteia, por favor, por favor. Olha, eu vou ficar no circo apenas um mês. Se você fizer um ótimo trabalho, pode ser que seja contratado para sempre. Ai, 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 que foi? Tu não vais aceitar. Teteia, por favor. Teteia, trabalhar no circo é o sonho da minha vida. Ai, Lúcio Bicu, desde quando? Desde ontem. Teteia, calma, calma. Presta atenção. Se aceitares esta proposta, eu não sou mais a vossa tia. Teteia, não, por favor, não seja dramática. Ai, que não pode comigo. Por favor, teteia, eu vou se querem a para a Fran Camelo ou a tia Bertina. Senhor Lúcio Bicu, acho que você não vai aceitar, não é? Eu aceito, sim, senhor. Mas e sua titia? Ah, a titia Bertina, deixa que a titia Bertina, eu mesmo convenço ela. E não é que o denado do meu sobrinho me convenceu, querido diário, opa? De se que precisava viver esta aventura e que era injusto eu não deixá-lo ir. Então, ela deixei, ai, de mim. Mas, sem antes, claro, lidar com os bons conselhos. Na vagaire é preciso, viver não é preciso, na vagaire é preciso. Oh, teteia Bertina. Oi, querido. Mãe de mim, que já chegou a hora. Ai, ai, que desculpa. Calma, teteia, calma, teteia, por favor, ai, teteia, calma. Eu já vou, olha, mas, por favor, não fique triste. É apenas um mês. Um mêsinho passa rápido, é. E eu já prometi, eu vou me cuidar, está bem. Cuida-te, cuida-te. Ai, cuidar de ninguém. Beijinho. Ai, tchau, meu sobrinho, tchau. Tchau, minha tatia querida. Adeusinho, beijinho. Espera. Ai. Promete para a tatia que nas noites frias tu vais a dormir com manhas quentinhas. Promete, tatia, promete, beijinho. Ai, que bom. Mas espera. Promete para a tatia que vais a comer legumes sempre no junteiro. Promete, tatia. Beijinho, beijinho. Espera. Promete para a tatia que vais a escovar os dentinhos sempre antes de dormir. Promete, tatia, beijinho. Ai, espera. Ai, eu prometo. Prometo, prometo, prometo. É, prometo. Um beijinho, fica bem. Fica bem. Tenho que ir. Tenho que ir. Tenho que ir ao circo, tatia. Adeus. Adeus. Ai, saudade, saudade. Ai, que não estou bem. Ai, que não estou bem. Adeus, adeus. E hoje faz exatamente um mês que lhes ouvi que o viajou. Querido diário, e cá estou eu, ansiosa para saber se ele vai voltar para a padaria ou... Ai, se vai viver no circo para sempre. Ai, de mim. Oh, tatia Albertina. Ai, 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 de mim. Que estão a ouvir cá na minha cabecinha, Luzumico. Ai. Oh, tatia Albertina. Escuta, o meu sobrinho do meu coração. Ah. Oh, tatia Albertina. Ah, mas tu. Que que é isso? Opa. Luzumico. És tu. Mesmo. Ai, que sim. Fica um abraço. Ai, saudade. Ai, saudade, 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 saudade. Como estás? Ai, está com a mão, tinha de chover. Ai, estás tão magrinho. Ai, não estou nada. Não, não estou nada. Comi direitinho, direitinho. O que aconteceu, Luzumico, não quiseram ficar contigo lá no circo, foi isto? Ah, não, pelo contrário. Oh, tatia, os meus churros fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso que o dono do circo. Queria que eu me tornasse o cozinheiro-chefe. Ah, que beleza. Mas não gostaste de beber no circo, ou foi isto? Ah, não, eu não gostei. Eu adorei, tatia, tatia, deixe-me contar que foi uma das aventuras mais emocionantes de toda a minha vida. Que gira. É, mas sabe, tatia Albertina, eu andei pensando e eu gosto mesmo, eu amo mesmo a trabalhar contigo cá em nossa pederia. Ai, que gira, 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 gira. Não chora, não chora, não chora, o que é isto? Enxuga as lágrimas, é por favor, o que é isto? Eu fico muito mexigenadinha, não sabes? Ai, que bom, mas... Então vai, anda a trabalhar, anda lá, que tem coisas a fazer. Tia, calma, eu acabei de chegar de viagem. Não, tem muita louça para levar na pederia, anda, então vai, vai levar. Não, não tem dinheiro para eu ter... Vem logo, vai a trabalhar, não gostaste de trabalhar, vai a trabalhar. Eu amo trabalhar, eu amo trabalhar, eu amo trabalhar e mais putas ferrado um pouquinho. Isso vai melhor, não é isto que estou a hora, que eu vou levar. Ai, meu sobrinho tão donadinho. Ai, foi assim, querido diário, que esta história teve um final feliz. Oh, que beleza. Ai, 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 ai. Oh, Luzubico, mas toma cuidado com a louça. Ai, perdão, foi sem querer, acho que perdi a prática. Meu sobrinho, aposto que no circo não aprontava dessas. Mas esse meu sobrinho não tem jeito. Eu vou melhor brincar. Amém. 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 Amém.